E aí galera, curta aí ó Hoje tá prometendo mais chuva aí ó, aqui no Vale do Aço Tá vendo nosso lote, dois lotes aqui tá Aqui vão ser sete apartamentos e cinco casas geminadas Aí pra você ver, é o molde arrimo lá Pra você ver ó, tá fazendo bem perto aí Do torneiro eu tô cortando a alta aí ó Só molde arrimo é gigante mesmo, coisa bruta tá Aqui a gente deve gastar mais de, acho uns setecentos metros cúbicos de concreto tá Pra colocar assim entre sapata e murão, tudo em volta disso aí ó Essa aqui é barra pesada tá aí ó, é visual aí ó É isso aí galera, deu like no nosso aí tá Você que é amante de construção tá Aqui alguém apaixonado por construção civil tá PR.danilo Nunes, seu amigo de todas as horas Entrega teu caminho ao Senhor Confia nele e o mais ele fará O torneiro tá na alta ali ó